Fala rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui para o canal do YouTube e hoje nós vamos falar sobre o que esperar de Thiago Nunes em frente do Botafogo. Técnico começou das atividades já na última quarta-feira durante o feriado de tarde, foi apresentado oficialmente na manhã desta quinta e chega com carta branca para mexer no que tiver que mexer no time, nessa reta final de campeonato brasileiro. É um cara que não está por dentro da panela, vamos dizer assim, como foi com o Lúcio Flávio e chega de fora com carta branca da diretoria da presidência, do Textor, que é o dono da SAF, para fazer o que tiver que fazer. Não tem essa mais de, ah, mas será que os jogadores vão gostar, não vão gostar? Jogador tem que jogar, né? Claro que a gente sabe da importância que esses caras têm, mas a partir do momento que eles tomam uma decisão, claro que não foi sozinho, não foram eles que quiseram o Lúcio Flávio, mas a partir do momento que eles participam da decisão, são consultados e dão um aval para o Lúcio Flávio e não conseguem dar a resposta esperada e além disso a gente vê o Lúcio Flávio com muito tato para mexer no time, o Eduardo mal não era sacado, o Marçal precisou fazer três jogos ruins, muito ruins para poder ser substituído, então esse excesso de tato do Lúcio Flávio foi uma coisa que não deu certo nesse Botafogo em que está seis jogos sem vencer, quatro derrotas, sendo essas quatro derrotas, três viradas por quatro a três, duas viradas por quatro a três, contra Palmeiras e Grêmio, então, sabe? Chega o Thiago Nunes para dar uma banca, né? Entra com uma banca, é o técnico, temos um treinador. Isso não quer dizer que a gente vai falar que o Thiago Nunes vai entrar, bater de frente com o jogador, desbrigar, não é isso. Agora, ele tem liberdade, agora tem um treinador que tem liberdade para fazer o que ele quiser, né? Fazer o que quiser não significa fazer qualquer coisa sem qualquer coisa, porque aí você perde o grupo e aí as coisas não adiantam. O Thiago Nunes já é macaco velho da bola, sabe o que tem que fazer, vai utilizar algo que pegue nesses jogadores como motivação, está todo mundo vendo o que está acontecendo, né? Muitos torcedores terminaram a lua de mel com esses jogadores, a maioria, alguns passam até para o outro lado, tipo, porque não vai fazer, não vai entregar, então eles estão sentindo na pele tudo o que pode ser o futuro deles, mas o futuro deles depende do presente. Esses caras ainda podem ser os líderes do Campeonato Brasileiro com esses jogamentos que eles têm contra o Fortaleza na próxima quinta-feira. Vencendo, ficando na liderança e confirmando esse título, esses caras passam a entrar no panteão do futebol e entram como ídolos do Botafogo. Então, esses caras estão no meio do caminho das duas coisas, do extremo fracasso de tomar uma virada de pontuação dessa, da forma como foi, ou de entrar no panteão de ídolos, que por você entrar, ser ídolo do Botafogo, irmão, time de Garrincha, Newton Santos, Jairzinho, Gerson, não é para qualquer um, não é para qualquer um. Então, é muito importante e acho que isso, o Thiago Nunes vai pegar essa situação para mexer e resolver o que ele considera que não está legal. Evidentemente, o que não está legal de cara é o sistema defensivo. O time tem sofrido muitos gols, feito os gols, mas não consegue segurar o resultado. Claro, passa aí por questão psicológica, emocional e também de estratégia. A gente espera que com a chegada do Thiago Nunes consiga resolver todas essas situações e rapidamente. O Thiago Nunes participou de um monte de podcast, tem no Charla, tem no Flow, recentemente, coisa de um ano para cá, quando ele já tinha saído do Ceará e estava para aceitar esse projeto aí do Esporte em Cristal do Peru. Então, ali, ele já é recente, é muito recente. Dá para entender muito bem o que ele entende de futebol, o que ele espera do time. Início de carreira dele, ele era um cara muito mais, vou falar pipa voada, mas no sentido bom da palavra, né? Como ele mesmo diz, achava que ia mudar a forma de jogar do Botafogo, ia pensar muito fora do futebol, né? Ia pensar muito fora da caixinha e ele percebeu que o futebol brasileiro não tem condição muito de fazer isso porque os resultados acabam definindo muita coisa. Então, você tem que saber, você não vai ter tempo suficiente para fazer exatamente tudo que você quer, do jeito que você quer. Você tem que se adaptar. E isso é importante, já é uma lição aprendida nessa breve carreira dele e que parece que ele agora já chega muito mais pronto. Isso é bom por quê? Porque para esse momento do Botafogo, que o Botafogo está faltando cinco jogos para acabar o campeonato, o Botafogo não precisa de um processo longo, não nesse momento, para mudar tudo o que está acontecendo e o Botafogo, enfim, finalmente voltar a jogar aquele futebol. Não, o Botafogo já sabe o que fez, fez isso nesse primeiro turno, tem alguns meses isso. E mais do que isso, o Botafogo tem jogado, o Botafogo meteu três gols do Palmeiras, meteu três gols do Grêmio, meteu dois gols no Red Bull Bragantino. Então, o Botafogo tem um potencial enorme e precisa de ajustes defensivos que o Lúcio Flávio não soube fazer. E a nossa expectativa é que o Thiago Nunes entenda isso e saiba fazer isso. A nossa expectativa é essa. Então, o que dá para se esperar dele é, primeiro, ajustes rápidos. Segundo, não tem essa de jogador ter muita moral, não vai para o banco. Quem não está jogando bem, vai para o banco. Quem melhorou, quem está pedindo passagem no elenco, vai jogar. Ah, mas esse aí é o, porra, sei lá, exemplo. É o Eduardo que, porra, manda no time, dono do elenco, porra, sabe se... Problema. Vai sentar no banco, vai dar lugar para outro. Mesma coisa qualquer um que estiver ali, tá? Então, esse tipo de pensamento o Thiago Nunes tem. E isso é falado por ele, recentemente. Ele entende que tem horas que o jogador é o culpado e se ele não estiver se adaptando ao que o técnico pede, é ele quem tem que sair. E isso a gente tem um monte de torcedor que está com ele nessa página. Tem gente que está, não estamos falando recado para um ou para outro, é de maneira geral. Tem uma hierarquia no futebol e agora ficou muito clara com a chegada do Thiago Nunes a hierarquia dele acima dos jogadores. Isso não estava claro, infelizmente, com o Lúcio Flávio. Não estou querendo aqui menosprezar o Lúcio Flávio de jeito nenhum, mas a partir do momento que ele é alçado ao cargo de treino, de treinador com o aval dos jogadores, que são seus comandados, fica uma situação complicada. E ficou complicada. A gente tinha esse medo. Será que ele vai ter peito para chegar e barrar o Marçal? Barrar o Eduardo? Demorou para fazer as trocas muito mais. E aí a questão do Lúcio Flávio também de técnico, de não ter condições de trocar com outros técnicos melhores, mas aí já está fugindo do assunto. Estamos falando aqui de hierarquia no clube. Então essa hierarquia está muito clara agora com o Thiago Nunes. Ele é novo, é um cara que inicialmente as pessoas podem achar que vão passar por cima do Thiago Nunes nos vestiares e vai manter a mesma coisa. Não vai. Não vai. O Thiago Nunes é um cara de personalidade forte, é um cara de crenças, acredita no trabalho dele, já ganhou, é campeão da Copa do Brasil e Sul-Americana pelo Atlético Paranaense. Então é um cara que tem estofo. Ele é jovem, mas ele sabe, já é rodado. Ele tem experiência, ele sabe lidar com o jogador. Muitas vezes, muitas vezes, ele bate de frente com o jogador. E isso, no momento, eu acredito até que seja algo positivo. Esse Botafogo chega de confiar demais, exageradamente, nos jogadores a qualquer custo. Acho que isso aí é um erro que a direção cometeu, o texto cometeu. Muitos torcedores, inclusive eu, me incluo no meio, também acreditamos. Esses caras vão conseguir fazer levar as coisas sozinhos. Não levaram, não fizeram, não conseguiram. Então é bom ter esse choque de gestão. Tem o treinador, tem uma hierarquia, e esse cara agora vai tomar as decisões. E quem tiver bem vai jogar, quem não tiver bem não vai jogar e vai correr atrás. É claro que isso tem dois lados. Ao mesmo tempo em que tem jogador que está pedindo passagem, vai se sentir feliz com isso. Tem jogador que não está bem, vai se sentir triste com isso. Porque se tiver que para ir para o banco, vai para o banco. E aí, no momento, temos vários jogadores do Botafogo que não vivem em bom momento. Perri está mal, o Di Plácido está mal, o Cuesta está mal, o Marçal está mal, o Marlon Freitas esteve mal, mas voltou bem a questão da piscadinha que pegou para ele, não acho que seja o futebol. Eduardo está mal, Tiquinho está mal. Então, se você olhar, tem mais de meio time aí que não está legal. Pouquíssimas peças estão se salvando. Dos que a gente falou aí, Adrielson, Tietchê, Júlio Santos e Vitor Sá. O resto não está legal. Isso não quer dizer que todo mundo vai ser barrado, demitido, barrado. Isso quer dizer que, porra, de repente, na conversa, o Tiquinho já... Opa, deu certo, vamos embora. Vamos embora, isso aqui pega e revolta para o jogo. Na forma de jogar, de repente, o Di Plácido, a zaga inteira ali, Di Plácido, Cuesta e Marçal, de repente, sem estar tão exposto, os três já melhoram de uma vez só. Mesma coisa o Marlon. Então, não quer dizer que todo mundo vai ser barrado. Algumas peças podem melhorar só com ajustes. O Botafogo pode ter uma mudança de postura com os mesmos jogadores em campo. Inclusive, acho que seria positivo para não perder nenhuma peça nesse momento se ele conseguisse fazer isso. Agora, é ele que vai identificar. É ele que está lá no treino agora todos os dias e vai olhar. Com o Eduardo não está dando. Ou com, sei lá, com o Tiquinho não está dando. É com ele. Acho que é um momento completamente diferente em que a decisão que for tomada hoje de alguém que está vindo de fora vai ser respeitada pela torcida. É completamente diferente do que fez, por exemplo, o Bruno Lage contra o Goiás quando barrou o Tiquinho. Todo mundo ficou maluco porque ali, pô, o Tiquinho era o melhor jogador do campeonato. Hoje, já temos aí alguns jogos em que o Tiquinho não vai bem. Principalmente depois do pênalti perdido contra o Palmeiras. Então, é possível. Não acho que é o caso para barrar o Tiquinho, tá? Não acho. Longe. Para mim é Tiquinho mais 10. Mantenho a minha opinião aqui com isso. Mas eu estou falando que a decisão que for feita hoje pelo Thiago Nunes vai ser bem recebida pela torcida. E aí, no grupo, imaginamos que possa um ou outro ficar com tromba, um ou outro ficar nervoso, mas o problema é do jogo também. Se ele ficar com tromba, não está pensando no Botafogo, está pensando em si. E aí, amigo, aqui é Botafogo sempre, não é jogador. Se o jogador está com trombinha e não quer mais, pô, já pode recidir o contrato e pode sair, irmão. Se você não pode ficar no banco, já pode sair que não serve. Então, é assim, bem reto. Gosto de uma porrada, jogou inclusive do Eduardo. Que é o que está mais mal aí, vamos dizer, há mais tempo. Mas sou muito fã do Eduardo. Torço muito para que ele volte a jogar futebol. Mas se o Thiago Nunes entende que nesse momento ele não está jogando bem, não está com condição de jogar o jogo, e decidir pela barração, amém. Assim seja. E se ele não aceitar, não serve. Mete o pé. Aí, entendeu? Não estou falando nada disso com informação, nada. Estou falando aqui de suposição. Mas é isso que a gente espera do Thiago Nunes. É isso que a gente pode esperar do Thiago Nunes. E é isso que o próprio já falou que gosta de fazer. Que gosta de fazer. É o justo pelo justo. Quem está jogando o jogo, quem não está jogando, não joga. Então, esse é o tipo de situação que eu acho que pode encaixar e muito bem nesse Botafogo, né? Não estou falando que os caras são isso ou aquilo, mas ficou por muito tempo uma coisa de... Ah, os jogadores estão... Podem mandar do jeito que quiser, que eles só precisam fazer. Tentou isso, não deu certo. Agora, voltem a ser jogadores, voltem a jogar bola, não precisem ter essa pressão, porque também às vezes é ruim. Essa pressão às vezes faz mal para os caras, de repente pode ter pesado. Então, vamos em frente. Estou com vocês. Até dia 6 de dezembro, estamos juntos com os jogadores. Esses são esses caras que podem fazer o Botafogo ser campeão. E eu quero ser campeão. Então, fé no Thiago Nunes, fé nos jogadores e fé no trabalho. Vamos embora. Para frente, para cima deles. Uma coisa que eu queria falar com vocês é essa aqui, a Betano. A maior e melhor casa de apostas do Brasil. Se você ainda não tem cadastro, utilize o cupom aqui do Fogonete, que você já ganha de cara um vintão para fazer aposta. Freebet, aposta grátis, R$20. Além disso, qualquer volante de R$50, R$500, você pode participar também da promoção do primeiro depósito, que a Betano dobra. Botou R$50, ela bota mais R$50. Botou R$100, ela bota mais R$500. Botou R$500, ela bota mais R$500. Esse valor vira um bônus na sua conta, e você tem que transformar esse bônus em saldo. Para fazer isso, você tem que fazer aposta com as odds mais altas. Então, aí fez isso. Saldo. Você pode fazer um saco via Pix, o dinheiro cai na conta na mesma hora. Você pode pagar um jatapa cremosa, fazer uma viagem. Vou seguir fazendo suas peripécias aqui na Betano, que é bom demais. Papai está acertando. Rei do Red? Joguinho ali, estamos fazendo um dinheirinho, estamos gostando. Agora, aposte com responsabilidade. É aquele dinheiro que não vai fazer falta. Não é para pegar um dinheiro que você põe, vou pagar a conta de luz para fazer dinheiro e... Vai dar ruim. Vai dar ruim. Não é assim, tá? Então, tamo junto, é nóis. Betano, um beijo. Então é isso, rapaziada. Obrigado pela moral, tamo junto. Se você chegou até aqui é porque você gostou. Se você gostou, deixa o dedão no like, dá aquela moral para o papai, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Flamonete. Tem lives, tem vídeos como esse, temos shorts, temos várias coisas. Então, fique por dentro, ativa o sininho para receber a notificaçãozinha de quando as coisas acontecerem. Valeu? Obrigado, tamo junto. Amanhã estamos de volta com mais uma live, duas da tarde. E é isso, chega mais. Vamos trocar ideia. Um beijo e vamos botar fogo. Seremos. Temos que ser, porra. Temos que ser. Abraços. Tchau, tchau. 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 Obrigado.